Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso curso de blues, o rei do blues, tá? E galera, esse vídeo aqui, além de ser uma aula aqui do nosso curso de blues, eu também vou disponibilizar essa aula no YouTube, tá? Pra divulgação do meu curso, então, a galera que estiver assistindo no YouTube também, convido vocês a participarem do meu curso de blues, Estou atualizando ele toda semana, tá? Com novas aulas aí sobre blues de forma progressiva, beleza? Então galera, é o seguinte, um pianista de blues, ele precisa entender o que são padrões, tá? Os padrões, a gente pode encontrar de várias formas, tá? Tudo que se repete, tudo que tem uma forma igual, a gente pode chamar de padrão, né? Por exemplo, se eu descer a escala, que a gente aprendeu aqui no curso, dessa maneira, Eu vou estar executando um padrão, tá? E qual seria esse padrão? Eu vou tocar a primeira nota, na terceira, eu vou repetir junto com a segunda, ó Tá vendo, ó? Ó, de novo Isso é um padrão Então, no blues, uma das coisas que mais existem são os padrões, tá? A gente pode, por exemplo, pegar um exemplo desse aqui E aplicar esse padrão em outros acordes Isso é um outro padrão, tá? Então é importante que vocês entendam os padrões E assim, pessoal, não tem segredo, tá? Então, foi igual o exemplo que eu dei, né? A gente pega um acorde, por exemplo, se a frase tá... Vou fazer uma outra frase Pra vocês entenderem melhor, tá? Por exemplo, ó Se eu pegar essa frasezinha bem simples aqui de blues Aqui, eu tô fazendo basicamente em cima do acorde de dó Ó Isso aqui é um dó Eu posso fazer essa mesma frase? Ó No fá Posso fazer essa mesma frase no sol Então, são padrões E o blues, basicamente, é um aglomerado de padrões, tá? Se você for pegar músicas aí de pianistas grandes do blues Tipo Oscar Peterson, por exemplo Você vai encontrar diversos padrões E o que que é legal? Cada pianista tem o seu vício, o seu padrão A sua característica, a sua personalidade Até na música clássica mesmo Se você escutar uma música do Mozart Você vai saber que é Mozart Se você for escutar uma música do Beethoven Você vai saber que é do Beethoven Tá? Porque às vezes os padrões são tão peculiares Que fica a marca registrada ali do pianista A assinatura dele, né? É igual você pegar um quadro do Van Gogh E olhar Você vai saber que é do Van Gogh Não tem como você não saber Que uma pintura X não é do Van Gogh Quando é dele Porque é muito característico dele Aquela pincelada Aquele estilo de desenho, né? Então é isso, pessoal Observem os padrões Essa aqui foi uma aula mais falada, né? Não foi uma aula muito prática Mas é importante que vocês entendam os padrões, tá? Então, pra quem quiser pegar essas frases aqui Tudo isso eu ensino no meu curso, né? Mas pra quem estiver assistindo, ó Esse é um padrãozinho muito clichê no blues Ó, você pode até colocar a sétima, ó Eu vou falar bastante sobre esse padrão aqui, tá? Que é um dos padrões mais usados, né? E é isso, então Observem Escutem músicas de jazz Músicas de blues E comecem a observar os padrões, tá? Padrãozinho aqui, ó De descida de escala Um outro padrão Tá? E assim vai indo, né? Então, ó Um outro padrão E é isso, pessoal Tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula Eu vou trazer bastante frase de blues Bastante coisa pra vocês estudarem Você que adquiriu o meu curso de blues Você, meu Olha, de verdade Você pode ter certeza que você tá No melhor curso de blues Melhor e talvez o único, inclusive, né? Porque material brasileiro disso eu nunca vi Então Pode contar comigo Quem for meu aluno Pode me chamar no WhatsApp Pra tirar dúvida E é isso, galera E quem estiver vendo no YouTube Porque essa aula aqui É uma aula de divulgação também Se inscreva no canal E quem quiser adquirir meu curso Vai ser muito bem-vindo Tenho certeza que vocês vão gostar bastante Um grande abraço E a gente se vê 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 E a gente se vê